Ah, peço no canal, eu de novo aqui trazendo mais uma tecnologia aleatória automobilística hoje estou trazendo essa belezinha aqui, na verdade ele é um calibrador de pneus que vai ser portátil, simplesmente isso encontrei ele lá na Amazon, comprei, vou deixar o link aí na descrição não paguei muito caro, você carrega ele no USB e ele vai ser calibre o seu pneu você pode levar ele no carro ou algo do gênero você precisou, na rua você consegue calibrar bem, como eu coloquei e fiz agora há pouco o vídeo dos calibradores Bluetooth vi que alguns pneus estavam descalibrados então vou aproveitar e já fazer o vídeo dele então vem comigo gente mas antes não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, deixar o seu comentário qualquer dúvida pode deixar aí no comentário que eu respondo e se gostar do vídeo compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para dar aquela força, né pessoal, vamos lá primeiramente a gente vai ligar o nosso calibrador aqui ligou ele bonitinho legal que ele tem, você pode mudar a opção dele aqui pode ser para bola, ele vem com os bicos também para mudar aqui em cima tem um bico de bola, tem um bico diferente pode ser calibração de carro, calibração de bicicleta no caso eu vou colocar aqui o calibração de moto então vou calibrar a pneu da motinha elétrica então vamos diminuir aqui eu não quero 36, ela usa 22 22, vou calibrar o pneu da frente 22 TSI vem aqui, tira a tampinha eu tirei a tampinha prendo e vem o calibrador de carro do posto ele já me informa quanto tem aqui eu quero, eu vou colocar 23, porque eu acho que ele não está, ele marca um pouquinho menos e aí simplesmente dou um ligar, aí ele vai fazer um barulhão, quer ver? só esperar um pouquinho e o pneu vai estar calibradinho olha lá levou um minuto aqui ele calibrou já o pneu tinha colocado 23 PSI quando ele chega ele para automaticamente e pronto esse pneuzinho está calibrado só tirar aqui, vou colocar de volta o sensorzinho e pronto você tem seus pneus calibrados em ordem sem ter que ir lá no posto parar, pegar o calibrador arrumar em casa em um caso de emergência você ainda pode encher o seu pneu ali e rodar mais um pouquinho até conseguir socorro ele tem aqui também uma lanterninha aqui para ajudar que é o SOS deixa eu cortar aqui para vocês olha lá ele acende para dar uma força e dar um help no momento de desespero é isso que eu tinha que mostrar para vocês se curtiu, deixe seu joinha, deixe seu like se inscreva no canal e qualquer dúvida só deixa aí nos comentários que eu respondo para vocês beleza? vou ficando por aqui valeu, falou, fui e até a próxima tchau